Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos em mais um aula ao vivo de Geografia e História do Tocantins. Boa noite. Vamos ver quem está chegando. Cristiane Batista, boa noite. Maicon, boa noite. Seja bem-vindo, Elielson, seja bem-vindo. A Estelmatos, boa noite. Stephanie Almeida, boa noite. Policial Objetivo, boa noite. Iago Brauna, boa noite. Laísa Vitória, boa noite. Clara Lopes, seja bem-vinda. Maria Clara Lopes, boa noite. Denis Rodrigues, boa noite. Cirlândia, boa noite. Tassira Miranda, boa noite. Opa, opa, opa. Sejam muito bem-vindos. Romandini, boa noite. Enfermeira Antônia Gomes, seja bem-vindo. Kiko Augusto, boa noite. Adam Masson, boa noite. Raila Cristiane, boa noite. Seja bem-vinda. Dani Letícia, seja bem-vinda. Ô, Dani, obrigado. Thalita Gregório, boa noite. Tainara Pereira, seja bem-vinda. Juliana Ramos, enfermeira Juliana Ramos, boa noite. Elmar Júnior, seja bem-vindo. Walter Guedes, boa noite. E Ponto Aires, boa noite. Sejam bem-vindos, meninos. Walter Guedes, seja bem-vinda. Linda Rodrigues, boa noite. Valdirene Câmara. Jéssica Lipardinha, seja bem-vinda. Boa noite. Olianes, boa noite. Meninos, vamos começar a nossa aula. Sejam muito bem-vindos sobre Geografia e História do Tocantins. Hoje vamos falar um pouquinho. Boa noite, Gabriela. Policial Objetivo, parabéns. Nosso deputado pela vitória. Muito, ou verdade. Muito obrigado a vocês que aqui estão. Muito obrigado pelo voto, pela torcida, pelo apoio. Deu certo. Conquistamos a reeleição de deputado estadual. Muito, muito obrigado mesmo, viu? Trabalhar no meio da forma com que estavam fazendo e sem entrar nessa metodologia política. Não é fácil, não. Sobreviver. Dávila Oliveira, boa noite. Muito obrigado, Dávila. Dani Letícia, obrigado. Ó, a Laísa Vitória tá falando. Abriram as inscrições do vestibular da Unitins. Show de bola. Giovanni Pereira, Unitins, lá de Augustinópolis, hein? Giovanni, boa noite. Meu deputado professor aqui do Distrito Luzimangues, Porto Nacional Tocantins. E aí, Giovanni, boa noite. Hoje, meio-dia, eu tava indo Luzimangues. Lawane, boa noite. Obrigado, Lawane. Matheus, boa noite. Parabéns, meu deputado. Esperamos seu apoio nas lutas da classe da Polícia Militar. Com certeza, Matheus. Priscila Oliveira, boa noite. Zilmo, boa noite. Gleiton, boa noite. Obrigado, Gleiton. Meninos, vamos começar aqui nossa aula. Podemos. Mônica Bandeira, Brito, boa noite. Boa noite. Ana Cecília Neres, boa noite. Laura Freire, obrigado, Laura. Procede que o edital da Polícia Civil já está pronto, diz ou pergunta a Liz Lopes Liz. Na realidade, o edital da Polícia Civil já era pra ter sido lançado há muito tempo, né? Então, é bem possível que já esteja aí no forno. Mas, segundo o governador, no ano que vem vai lançar. E eu acredito que realmente vá. Olá de Itacajá, Miriel, boa noite. Vamos lá, vamos começar então. Meninos, falou aí do vestibular da Unitins, só relembrando. Se eu não me engano, o último vestibular da Unitins. Tinha a foto dessa boneca. Eu emprestei pra foto. E perguntava qual o nome dela. Era só isso. A questão. Aqui eu tenho uma boneca indígena, de origem Carajá. A tribo indígena Carajá, localizada na Ilha do Bananal. Essa boneca indígena é considerada patrimônio cultural imaterial do Brasil. Patrimônio cultural imaterial do Brasil. Professor, tá. Essa boneca indígena, patrimônio cultural, Rony Franco, boa noite. Imaterial do Brasil, qual nome ela recebe mesmo? Firme, Omar, firme. Ela recebe o nome de Hichoco. Hichoco, patrimônio cultural imaterial do Brasil. Ok? Boneca indígena Hichoco, pertencente à ilha, aliás, a tribo indígena Carajá da Ilha do Bananal. Mayara Sobral. Obrigado, Mayara. Muito obrigado pelo carinho. Eduardo Bittencourt, boa noite, prof. Parabéns pela vitória. Obrigado, Eduardo. Daiane Ferreira, boa noite. Seja bem-vinda. Vitor Hugo, boa noite. Seja bem-vindo, Vitor Hugo. Gabriela Lima, boa noite. Colinas Tocantins aqui presente. Evelyn Brito, tomara que seja ano que vem, não em novembro. Mas eu acho que é mais provável que seja o nome que vem mesmo, viu? Daniela Santana, boa noite. Professor Israel Maia, boa noite. Seja bem-vindo. Kennedy Arvoreta, boa noite. Meninos, tem um assunto aqui que eu peguei para vocês, falando um pouquinho. Amazias, meu amigo Amazias, lá de Colinas também, boa noite. Bombeiro, bem-hambito, ó. Boa noite. Gabi Bandeira, acertei no chute. Show de bola. Sérgio Reis, boa noite. Parabéns, professor. Boa noite, boa noite, boa noite. Meninos, eu vou parar de ler aqui um pouquinho para eu poder falar um pouco sobre o nosso conteúdo de hoje, tá? Quando se fala em relação ao ciclo da mineração do ouro, relembrando esse assunto e os impostos que eram cobrados à época, o ciclo da mineração do ouro foi o primeiro ciclo econômico que ocorreu no estado de Tocantins. Na realidade, foram alguns ciclos econômicos que chegaram a ocorrer no nosso estado. Eu vou relatar primeiro quais foram eles. O ciclo da mineração do ouro. O ciclo da mineração do ouro se deu do início da década de 20, do século 18, por volta de 1724 até 1780, 1790. No período ali de 1770 a 1790, já estávamos na decadência da mineração. Então nós tivemos, por volta de 1724, o início da descoberta do ouro, 1750 o auge da mineração e 1770 a 90 a decadência da mineração do ouro. E isso no século 18. Então sempre que eu falar em ciclo da mineração do ouro, estou me referindo ao século 18. Professor, tá? Em que região do Tocantins isso aconteceu? Aqui, olha o mapa do Tocantins. Essa região aqui, olha, essa região sudeste do Tocantins foi onde ocorreu o ciclo da mineração do ouro, na região sudeste do Tocantins, na época denominado Norte Goiano. Professor, ok. Em relação a esse ciclo da mineração do ouro que ocorreu no sudeste do Tocantins, na época Norte Goiano, podemos afirmar que tivemos, na época, alguns impostos cobrados pela coroa. Na realidade, a coroa, deixa eu ver, eu tirei um print aqui dos impostos, deixa eu ver se tem uma imagem um pouco melhor, tá? Um pouco maior. Não, tá tudo igualzinho, né? Tudo igualzinho. Ok. Aí nós tínhamos alguns impostos que eram cobrados à época do ciclo da mineração do ouro. Esses impostos cobrados naquele período eram exatamente com o intuito de fazer com que a coroa arrecadasse e ela cobrava mais do que em outras regiões do Brasil, certo? A cobrança se dava de forma mais intensa. Professor, entre as cobranças que existiam nesse período, nós tínhamos o quinto. Quando se fala no quinto, e o quinto é bem muito mencionado em provas, o quinto é a quinta parte. Como assim, professor? Bom, um quinto, um quinto não corresponde a 20%? Então pronto. O quinto, o imposto chamado de quinto, era 20% de todo o ouro extraído era pago em imposto. 20%. Professor, nós tínhamos aí a captação. O que que era a captação? Captação, taxa de aproximadamente 17 gramas de ouro cobrada pela propriedade de cada escravo de ambos os sexos que tivessem idade superior a 12 anos. Ou seja, para cada escravo que você tivesse, você pagava uma taxa de 17 gramas por cabeça, independente do sexo masculino ou do sexo feminino. Então nós tínhamos o quinto, que era uma quinta parte de todo o ouro extraído era pago em imposto, 20%. Nós tínhamos a captação, que era por cabeça de escravo, cerca de 17 gramas por cabeça. Nós tínhamos a entrada, o que caracterizava a entrada? Imposto obrigatório sobre todas as mercadorias comerciáveis, ou seja, as mercadorias que viessem a ser comercializadas na região dos centros de exploração aurífera, pagaria também imposto, que era o denominado entrada, certa passagem sobre o trânsito nos rios da região, para trafegar nos rios tinha que pagar por passar pelo rio, pagar imposto. Era, arrecadava de tudo quanto era jeito. A CISA, que era sobre comércio de escravos, não bastava você pagar por cabeça de escravo, você ainda pagava para comercializar o escravo na região. Professor, meu Deus, era imposto demais, demais. Se fosse verificado, dava muito mais a soma dos impostos, dava muito mais que os 20%, que eram cobrados o quinto. Professor, mas me diga uma coisa, em relação a esses impostos, então, cobrados, a coroa conseguia arrecadar com mais intensidade, conseguia impedir que houvesse a fuga do ouro sem pagar os devidos impostos? Gente, impedir não tem como, certo? Aqui está pedindo a Priscila para mostrar novamente a boneca, talvez a Priscila queira fazer um print, não sei. Olha a Priscila, bonequinha aqui, olha. Ok. A Ellen está perguntando, professor, fala sobre o concurso da Seduc. O concurso da Seduc havia sido anunciado pelo governo que seria lançado agora após a eleição edital, que seria a FGV, quer dizer, anunciado pelo secretário, a minha pessoa. Vou cobrar novamente semana que vem, se não é semana, até semana que vem, para ver o o que nós temos de maiores informações, tá? Possibilidade de data. José Filho, boa noite. Lucas Oliveira, boa noite. Merecedor demais, obrigado. Bombeiro BMTO, parabenizando o nosso deputado pela vitória, obrigado. Adriane Marcelo, Adriane CS, Marcelo. Feliz vitória, professor, parabéns. Obrigado, Vinícius Daniel, boa noite. Jadson, boa noite, professor. O que o senhor disse sobre o concurso da Polícia Civil, eu acredito que sai até o ano que vem, tá? Primeiro semestre do ano que vem. Eric Dias, boa noite. Pedro Afonso, aí presente. Jarbas Borges, parabéns. Funcionário bom, tem que ser recontratado mesmo. Ô, Jarbas, obrigado, viu? Sérgio Reis, parabéns. Wilton Noleto, boa noite. Seja bem-vindo. Leonina Silva Lima, boa noite. Fabiana, boa noite. José Correia, boa noite. Tenha minha admiração, professor. Obrigado. Lute por nós, novo concurso da Polícia Penal, com certeza. Já tenho cobrado. Andiara Silveira, boa noite. Moro em Sandolândia, conheço Sandolândia. Já estive aí, já dormi aí muitas vezes. Boa noite. Bruno Ferraz, boa noite. Sidneya, boa noite. Parabéns, sucesso. Obrigado. Jaqueline, boa noite. Parabéns, continuo com muito sucesso. Tayana Negreiros, boa noite. Melhor professor. Rapaz, só conhece eu, Tayana. Brincadeira, boa noite. Obrigado. Linda Rodrigues, a internet tá ruim, cortando vídeo. Caramba. Arcelio Nascimento, boa noite. Gustavo Duarte, boa noite. Luiz Carlos Limos, boa noite. Fabiana Fonseca, parabéns. 20-0-20 na V. Obrigado, Fabiana. Luciara Almeida, boa noite. Vani Ayres, boa noite. Catiane Montel, seja bem-vinda, Catiane. Professora Cleidmar Belen, sempre aqui presente. Boa noite. Willi Fontenelle, boa noite. Thaís Andrade, boa noite. Arsene, boa noite. Raimunda entrou, boa noite. Paulinha Barcelos e Grupi, boa noite. Paulinha. Hannah Cleide, boa noite. Deixa eu ver. Ó, Gabriela tá falando aqui. Cadê você, Gripinho? Leonardo aqui. Alô, Amazias. Isso aí, Colinas em peso. Rapaz, Kelly Vitória, boa noite. Rodrigo Lopes, boa noite. Ronielto, boa noite. Elírio Nunes, boa noite. Rapaz, é gente demais aqui. Ok, ok, ok. Luiz Gomes, boa noite. Cecília Borges, muito boa noite. Nossa, excelente deputado estadual. Barbosa Costa Neto, boa noite. Ok, Aline, boa noite. Tô tentando acompanhar aqui pra ver se tem perguntas, meninos. Pra gente responder, falar sobre esse assunto, tá? Tô passando aqui. Silvio, boa noite. Goiás Tocantins, Reforma Administrativa, boa noite. Márcia Noleto, boa noite. Heloína, boa noite. André Costa, boa noite. Joyce Princesa, boa noite. Mariane. Aliás, Maria Neta, boa noite. Obrigado, Joyce. Gabriela Vitória, notícia da Polícia Civil. Rapaz, vou apertar esse governo pra dar logo essa notícia sobre esse concurso. Tá muita gente interessada no concurso da Civil, hein? Mas eu vou buscar informação. Na próxima aula eu já tenho informações mais precisas a vocês, tá? Boa noite, João Filho lá de Araguaína. Sandra, boa noite. Vinícius Daniel, o senhor tá devendo aula no Bico, hein? Rapaz, verdade. Fui até Araguaína dar aula e não fui no Bico. Faguinha, boa noite. Ô, Nara Lúcia, não te conheço, mas voltei para você. Muito obrigado, Nara. Gratidão, viu? Pode ter certeza que nós dois voltamos certinhos. Obrigado. Ô, Douglas, boa noite. Tainara, boa noite. Lidia Helena, boa noite. Cirliane Aires, boa noite. Muito feliz pela sua vitória. Pela vitória nossa, prof. Com certeza é nossa, viu? Com certeza. Ô, Silvia lá de... Aliás, Mailon, o Ismailon Silva, lá de Miracema, boa noite. Professor, será que sai o concurso da saúde também? Ó, a enfermeira Antônia Gomes. Antônia, o governo havia mencionado que estava com a comissão já montada e analisando o... Para a formatação do edital do concurso da saúde, que ocorreria o concurso da Polícia Civil e, é claro, o concurso da Seduc. Tá? São os três concursos que estão previstos para ocorrer agora, entre o fim desse ano e no decorrer do ano que vem. Ok? Aldo Douglas, obrigado, Aldo. Parabéns, professor, deputado. Boa noite. Charles, mandaram uma lua aí para o Monte Santo. Bom trabalho para você que representa o povo. Ô, Charles, muito obrigado. Abraço aí para o Monte Santo. Tecaiana, boa noite. Parabéns, prof. Davina Brito, boa noite. Débora Marques, boa noite. Elisângela Ramos, boa noite. Raquel Edson, parabéns, professor, obrigado. Luto pelo concurso da educação, Elivânia. Elivânia, no concurso da educação, eu conversei com o secretário. Era secretário executivo, estava como secretário interino e ele me afirmou o seguinte. Lá em Araguaína, na véspera da eleição, na semana anterior à eleição, ele é, aliás, dez dias antes da eleição, dia 20 alguma coisa de setembro, que o edital estava pronto, que seria FGV, que lançaria o edital ainda em outubro e que a prova ocorreria até o fim do ano. Foi a notícia que me foi dada pelo secretário interino da educação, o professor Edinho. Ok. Maria Eduarda lá de Combinado, boa noite. Laila Cavalcante, orgulho participar de sua vitória. Obrigado, Laila. Davina Brito, eu conheço você, moramos em Palmas há 29 anos. Ei, menino. Palmas, palmas, palmas. Então comeu muita poeira, viu? Ceci Moa, servidor de Defensoria Pública, votamos em peso no 20-0-20. Isso é verdade, viu? Agradeço muito a Defensoria. A Defensoria fechou e voltou em grande intensidade para mim. Muito obrigado. Vocês fizeram a diferença na eleição. Cada um de vocês. Erivânia, boa noite. Alcilene, boa noite. Emerson, boa noite. Lenise Guerra. E aí, Lenise, como está? Boa noite. Rony Noleto, boa noite. Luciara Almeida, minha família toda, voltamos juntos em você lá de Paraíso. Ô, Luciara, muito obrigado. E agradeço a toda a sua família. Guilherme Benevides, carioca na área. Ok, ok, ok. Meninos, vamos continuar então, tá? Em relação ao conteúdo que eu estava mencionando, eu falei para vocês que nós tivemos alguns ciclos econômicos. O primeiro dele, ciclo da mineração do ouro, foi no século XVIII. Sempre que falar ciclo do ouro se refere ao século XVIII. Não sei se ele dormiu, né? Ciclo do ouro se refere ao século XVIII. Professor, tá. E após a decadência da mineração do ouro? Meninos, entre o fim do século XVIII, que já estava na decadência, e o decorrer do século XIX, nós tivemos o ciclo da pecuária e o ciclo da navegação. Como assim, professor? Bom, quando ocorreu a decadência do ouro, para continuar o desenvolvimento econômico e povoamento da região, a coroa promoveu incentivos para que desenvolvesse a pecuária na região e desenvolvesse a navegação às margens dos rios. Que tipo de incentivo? Quem desenvolvesse a pecuária e navegação, aliás, estabelecimentos comerciais às margens dos rios, que favorecia como ponto de apoio para a navegação na região, certamente ficaria dez anos sem pagar imposto para a coroa. Professor, então eu posso dizer que as cidades que foram surgindo, muitas das cidades foram surgindo ao longo dos rios, foram surgindo por incentivo desse ciclo. Perfeitamente isso. Liza Vitória, alô, Araguaína. Então nós tivemos aí as três primeiras cidades que surgiram do ciclo da navegação foram Tocantinópolis, Araguatins e Itaguatins. Araguatins no Rio Araguaia, Tocantinópolis e Itaguatins no Rio Tocantins. As três lá na região do Bico do Papagaio. Ok? Hanna Cleide, venha para o Bico, professor. Ei, Hanna Cleide. Vamos, vamos organizar que eu vou, fica tranquila que eu vou. Ok, aí? Professor, então essas três cidades são cidades antigas. Sim, a Hanna Cleide que está aqui conosco assistindo a aula, ela sabe que a cidade de Tocantinópolis e Itaguatins e a cidade de Araguatins tem casarões, são cidades mais antigas que surgiram ainda do ciclo da navegação. Professor, foram as únicas cidades que surgiram do ciclo da navegação? Não, não foram as únicas, mas foram as primeiras. Então, quando mencionada em prova a cidade associada ao ciclo da navegação, vai falar de Araguatins, Itaguatins ou Tocantinópolis. Quando se fala agora do ciclo da pecuária, o ciclo da pecuária, só relembrando a vocês, aqui eu tenho a região sudeste do Tocantins, correto isso? Era aqui que ocorreu o ciclo da mineração do ouro, não foi isso? Então, as cidades que surgiram do ciclo da pecuária surgiram na região onde o povo estava. O povo estava na região sudeste por causa do ouro, a pecuária necessitava desenvolver onde tinha o mercado consumidor, que era exatamente a população que aqui habitava. A pecuária daquela época não era com finalidade de exportar carne bovina, naquela época nós nem estrada tínhamos para dizer que fazia exportação, certo? A pecuária era com finalidade de subsistência. Então, as três primeiras cidades que surgiram do ciclo da pecuária foram Lizarda, hoje pertencente à região de Jalapão, Taguatinga e Ponte Alta do Bom Jesus. Se você for pegar essas três cidades, Lizarda, Taguatinga e Ponte Alta do Bom Jesus, são também cidades antigas. Professor, tá, você mencionou que o primeiro ciclo econômico foi ciclo da mineração do ouro no século XVIII, ok? E que após a decadência do ouro entre o fim do século XVIII e o decorrer do século XIX, nós tivemos cidades do ciclo da pecuária e do ciclo da navegação. Aham. Que no ciclo da pecuária surgiram as três primeiras, Lizarda, Taguatinga e Ponte Alta do Bom Jesus. Exatamente. Que no ciclo da navegação, as três primeiras lá no bico, porque o ciclo da navegação veio em função da navegação ocorrer subindo os rios Tocantins e Araguaia. Ou seja, aqui eu tenho Tocantins, veio aqui, ó, de Belém do Pará, chegou aqui, ó, dez pelo rio Tocantins e dez pelo rio Araguaia. Professor, você quer dizer então que nós tivemos aí as primeiras cidades que surgiram, Araguatins, no rio Araguaia, certo? Itaguatins e Tocantinópolis, no rio Tocantins. As três no bico do papagaio. Ok, professor. Professor, boa noite, Paloma Cavalcante, Brenda Alves, boa noite, Tafarel, seja bem-vindo, subsistência exatamente, Arapecuária de subsistência, Diego, show de bola. Valeris Costa Moraes, ciclo da pecuária, Alex 5520, fiz cursinho popular, inspira-se no Sebastião. Faz cursinho popular, inspira-se no Sebastião. Ô, Lê, se eu lhe disser que esse cursinho popular, antes do Sebastião fazer, eu já fazia aqui em Palmas desde 2001. Desde 2001, quer dizer, fazia não, eu lecionei durante alguns anos, depois eu mantive esse cursinho durante muitos anos aqui em Palmas. Muito tempo mesmo. Até que não deu mais coro. O problema é esse, faltava aluno. Não vinha aluno, eu não entendia por quê. Tentava montar em escolas públicas para ver se pegava já um pouco dos alunos dali, mas o povo não queria, não queria. Parece que o que era bom era só pago. Vê se pode um negócio desse. Mas vamos tentar desenvolver, intensificar esse projeto novamente. Obrigado, viu? Em relação ao ciclo, já entendi, professor. Foram ciclo da mineração, século XVIII, ciclo da pecuária e navegação, pós-decadência do ouro, certo? Entre o fim do século XVIII e decorrer do século XIX. Nós não tivemos outro ciclo econômico. No século XX, entre 1930 e 1950, que foi o ciclo do cristal de rocha, também chamado de quartizo. Cristal de rocha ou quartzo. Professor, você quer dizer então que esse ciclo do cristal de rocha, também chamado de quartzo, foi entre 1930 e 1950, ocorreu envolvendo todo o período da Segunda Guerra Mundial. E ele movimentou muito o surgimento de cidades ao longo do Vale do Araguaia. Por quê? Porque o quartzo, ele chegava a ser exportado para ser utilizado na fabricação de armamento militar. Exatamente isso. Professor, então nós tivemos, quando se fala do ciclo do cristal de rocha, nós tivemos quais cidades que se emanciparam, que surgiram nesse período. Meninos, muita gente, quando fala de ciclo do cristal, associa a cidade de Cristalândia, mas a prova costuma associar o município de Piúm. Mas, professor, por que Piúm? Gente, Cristalândia está muito evidente a resposta, Cristalândia, cristal, certo? Cristalândia surgiu do ciclo do cristal de rocha, mas Piúm também surgiu do ciclo do cristal de rocha. Arapoema, Dois Irmãos, Formoso Araguaia, você vai pegar aí, já fui até a cidade agora, nossa senhora, você vai pegar Pau d'Arco, você vai pegar Abreulândia, você vai pegar uma série de municípios que tiveram seu desenvolvimento econômico fruto da exploração do cristal de rocha no Vale do Araguaia. Mas os municípios normalmente são mais associados em prova, é principalmente Piúm, mas o mais conhecido é Cristalândia. Ok? Ok, ok, ok. O Emerson está falando aqui, sou de Araguatins, pessoal mais velho, participaram até da Guerrilha. Ó, Guerrilha do Araguaia. Amanda Brito, boa noite para o senhor, parabéns pela vitória merecida, muito obrigado, Amanda. Obrigado mesmo, obrigado pela ajuda, pelo apoio que você me deu, viu? Gratidão. Elivânia, boa noite. Marcos Favra, boa noite. Edileide, vai ficar gravada a aula, prof? Vai sim, Edileide. Toda aula fica gravada, a gente coloca depois no canal do YouTube. Se você não está seguindo ainda no YouTube, eu tenho ali no canal do YouTube, só se você procurar Professor Júnior Gel, nós temos dezenas de aulas salvas lá, acumuladas ao longo dos anos. Tá? Vai te ajudar bastante. Ok? Cíntia Maritaca, boa noite. Fábio Bredon. Fábio Bredon, muito feliz por sua vitória, participo de suas aulas desde o cursinho do Marista, em meados de 2005, é o cursinho comunitário. Tinha alguém falando aí para seguir. Sou filho da dona Dora, que vendia lanche na sala de aula. Abraço. Que bacana, viu? Tinha alguém que estava falando para seguir o Sebastião com os cursinhos. Tá vendo aí? Esse aí foi meu aluno no cursinho comunitário, na sala cedida lá do Marista, para não dizer que eu estou mentindo. Esse é em 2005, mas nós começamos ainda antes. Valeris Costa Moraes, votei em vocês. Estou muito feliz por sua vitória. Muito obrigado, viu? Gratidão a cada um de vocês que votou, cada um de vocês que acreditou, que confiou. E, para mim, o que é mais interessante, mais interessante não, o que é melhor mesmo uma vitória como essa, é porque não foi vitória comprada. de forma alguma. Não foi combustível dado, não foi promessa de emprego, não foi dinheiro, não foi dinheiro para ir para a reunião, contratos desses contratos que existem, na realidade, que é só compra de voto disfarçada por contrato, né? Porque nem pode, eu falo não pode, porque existe limite de contratos, eram cento e poucos contratos para cada deputado estadual e teve gente aí que contratou 20 mil pessoas em Palmas, imagina a nível de Estado quantos não foram. Aí você imagina, foi bem votado, mas foi mediante compra de voto. Voto comprado, tem consequência. E a consequência é cara depois para o eleitor. Nayana, boa noite, aula travando, será minha internet? Acho que sim, a minha não está travando, não. Helena, Maria Helena PR, Maria não, tem M e Helena PR, que está sempre aqui conosco, muito feliz por sua vitória, mas queria muito que fosse nosso governador. Tudo no tempo de Deus, mas muito obrigado, viu? Deixa eu me ver, Valescócio, Ciclo Cristal de Rocha, Ouro Quartzo, Aldiane Silva, boa noite, Aldiane Dapai de Pequiseiro, sonhando com o concurso, ah, bacana. Odon, testemulando, chamou a boa noite. Ok, ok, ok. Meninos, vamos lá, então, vamos continuando aqui. Ó, Thompson, já sabia que seria vitória, obrigado Thompson. Muito obrigado, viu? André Sanches, boa noite, doutor André, seja bem-vindo. Meninos, relembrando então, olha só, durante o ciclo da mineração do ouro, era proibido, abrir novas estradas, até os locais de mineração, para evitar que houvesse a fuga do ouro sem pagar os devidos impostos. Era proibido abrir novas estradas, existia um controle muito rígido por parte da coroa nas estradas oficiais que existiam até os locais de mineração do ouro, certo? E os impostos aí cobrados, quinto, captação, entrada, passagem, incísia, eram muitos impostos, o que onerava demais, e foi exatamente por isso, foi exatamente por isso que muitas pessoas que viviam na região, quando veio a decadência da mineração do ouro, começaram a migrar para outras regiões, saindo do sudeste do Tocantins, na época norte-goiano, porque pagava imposto demais para quem vivesse ali e não tinha retorno demais. Na realidade, já estava em processo de decadência a mineração do ouro, certo? Jean Lima, parabéns pela vitória, obrigado. Professora Dorinha, seja muito bem-vinda, nossa senadora, que bacana, viu? Parabéns, professora Dorinha arrebentou no Senado mais de 50% dos votos válidos do Tocantins. Muito, muito bacana, viu? Fico muito feliz e finalmente nós temos uma professora, alguém da educação que conhece muito de educação, nos representando no Senado, mais que merecida a vitória. Parabéns, professora Dorinha, parabéns mesmo, de coração. Fico feliz em ter participado e ajudado um pouquinho a construir essa vitória. Gabriel Vítor, boa noite, professor. Ainda assim, havia algum imposto cobrado pela Coroa relacionado à agropecuária? Na realidade, no primeiro momento, não, Gabriel. No primeiro momento, o que a Coroa fez? Ela incentivou a pecuária dando isenção de imposto por 10 anos. Não pagava imposto por 10 anos para quem viesse a desenvolver a pecuária, lembrando que a pecuária era para fins de subsistência à época. Nós não tínhamos um mercado aquecido para o desenvolvimento da pecuária, mas nós necessitávamos. lembrando que durante o ciclo da mineração do ouro, nos locais de grande produção aurífera, de grande exploração aurífera, a Coroa proibia a pecuária na época. Só permitiu e incentivou após a decadência do ouro. Professor, por que a Coroa proibia na época do auge da mineração? Olha, a Coroa proibia nas regiões de produção aurífera, proibia a pecuária, proibia a navegação, a não ser embarcações oficiais que poderiam trafegar por ali, e proibia também a agricultura. Olha, professor, mas por que a Coroa portuguesa proibia a agricultura e proibia a pecuária, a produção ali, os alimentos surgirem nos locais de produção aurífera? Por um motivo simples, a Coroa não retirava imposto em cima da agricultura e nem retirava imposto em cima da pecuária. Se ela não tirava impostos na agricultura e na pecuária, ela não queria que os escravos fossem realocados para a agricultura e pecuária, e sim que eles permanecessem nas minas de ouro. Certo? Porque era em cima da produção aurífera das minas que iria se promover a coleta do ouro. O quinto, a cise, a captação, quer dizer, toda a cobrança, a passagem, toda a cobrança de ouro que existe na região era em cima do que fosse produzido. Se os escravos são destinados para outra finalidade, reduz a produção e consequentemente reduz a arrecadação do ouro. Ok? Fabredon, boa noite, já tinha mencionado, Edneia, parabéns pela sua vitória, professor, obrigado, Edneia. Evelyn Brito, boa noite, seja bem-vinda, Paloma Cavalcante, meu irmão também fez o cursinho no Marissa com você, caramba, que bacana, viu? Foram muitos alunos que nós tivemos nesses cursinhos. Começou, esse cursinho na realidade começou lá nas Arnos, no Espaço Jovem, na entrada, acho que era da 305 Sul, ou perdão, 305 Norte, tinha um galpão lá e nesse galpão se adaptava e fazia o cursinho acontecer. Dali foi para o Cacho Alves, foi para o João Paulo II, foi para o Criança Esperança, quer dizer, foi para o Mestre Pacífico, tudo ali na região Norte, e estendeu para o Centro de Palmas, uma sala cedida do Colégio Marissa, uma sala de uma estrutura do município, na época que hoje não acemei, no Centro de Palmas, próximo à JK, foi uma sala cedida lá na paróquia Dom Orione, outra lá na paróquia na 122, depois nas Aurenis, Tacuaralto, foram muitos lugares que nós desenvolvemos esse cursinho, muitos mesmo. Gabriel Vitor, também havia imposto em cima dos minérios e cristais, aí já é outra situação, porque a exploração do cristal, Gabriel, já foi no século XX, certo? já não tinha coroa nessa época, foi entre 1930 e 1950, ok? Então, já não tinha mais essa questão que ocorria durante o ciclo da mineração do ouro. Luciano, parabéns, obrigado, Paloma Cavalcante, vitória merecida, professor, obrigado, Paloma. Caroline, boa noite, seja bem-vinda. A Caroline está seguindo, seja muito bem-vinda, e peço a todos vocês que não estão seguindo ainda, seguem a nossa Instagram, toda terça-feira, às 22 horas, temos live ao vivo aqui pelo Instagram. Hoje me deparei com uma pessoa falando assim, professor, estou te seguindo, estou assistindo as aulas, mas sempre não consigo assistir a aula ao vivo, porque eu durmo mais cedo, começa mais cedo a aula, hoje não tem como não. Esse horário já é pré-estabelecido, tem que ser mantido por outros motivos. Minha filha, está vendo que minha filha não veio aqui hoje, está dormindo? Pois é, a gente tem que colocar ela para dormir para depois começar a aula. E é claro, muitos alunos saem, professores saem da aula às 22 horas, eles conseguem acompanhar um pouco, porque nós iniciamos aqui às 22. Antônia Antero, boa noite, foi uma vitória bem merecida, obrigado, muito obrigado Antônia. Jaqueline Cardoso, sonhando e estudando para o policial, ansiosa demais, intensifica. Paloma, são os propósitos de Deus em sua vida, com certeza. A Paloma está comentando uma coisa aqui que não é só para mim não, mas para cada um de vocês. quando você se dedica, intensifica no estudo, o propósito de Deus em sua vida vai ser mudar, mudar a sua vida, levar você para a nova etapa, seja no concurso da Seduc, seja no concurso da Civil, seja no concurso da Saúde, mas fazer com que a sua vida mude. É o propósito. Gabriela Lima, ainda se encontra cristais em algum lugar do Tocantins. Gabriela, ainda tem cristais na região do Vale do Araguaia, se encontram ali, mas na realidade a exploração de cristais hoje, custo-benefício, já não vale tanto a pena. Certo? Então, o que tem de mina ali já praticamente desativada. Hoje, o que ocorre em boa parte do Tocantins ainda é exploração de ouro. Quando se fala de ciclos econômicos que ocorreram no passado, ainda hoje tem exploração de ouro, tem algumas minas principalmente na região onde ocorreu a mineração no passado. Professor, você quer dizer que não tem ouro no Vale do Araguaia? Tem, tem algumas minas pequenas ali no Vale do Araguaia, mas muito mais intensas se encontram na região sudeste. Em Monte do Carmo, por exemplo, estão com a expectativa de que uma área que está com profissionais especialistas ali fazendo estudo e levantamento para a prospecção do ouro, acredita que ali vai ser a maior mina de ouro a céu aberto do Brasil, em Monte do Carmo. Certo? A terceira maior exploração de ouro do país sendo a primeira a céu aberto em tamanho do ouro a ser extraído, da quantidade de ouro. Ok? Iago Braumla, hoje eu não preciso falar com você assim que possível, Iago, quando eu terminar a aula aqui eu já vejo contigo, te mando um oi aí, tá? Alane Malck, você é demais, professor. Obrigado, Alane, lá de Silvanópolis, nossa querida Silvanópolis, seja sempre muito bem-vinda, muito obrigado. Glaneris, parabéns pela sua vitória, passou um pessoal aqui com seu material na minha casa, pedi mais material para ajudar, distribui aqui no bairro, muito obrigado, gratidão, é exatamente isso aí que faz a diferença na nossa campanha, é isso aí que faz a diferença, são as pessoas motivadas quererem contribuir, quererem multiplicar e potencializar com a família e com os amigos, muito obrigado mesmo. Cleide Rosco Carvalho, na próxima, quero que você seja governador, vamos, tudo na vontade de Deus, Deus tem um propósito na nossa vida, na minha, na sua, de todos nós, Deusiana Costa, boa noite, obrigado, Luiz Carlos, boa noite, Kennedy, Argoneta, travando, mas está ótima a aula, obrigado, Luiz Carlos, parabéns pela reeleição, obrigado Luiz Carlos, Nayana Almeiro, fui sua aluna no Aysen, faço campanha de graça, ei Nayana, no Aysen, foi a primeira escola que eu lecionei aqui em Palmas, em 2001, comecei a lecionar no Aysen, muito, muito bacana, seja muito bem-vinda, meninos, continuando então, falando em relação aos ciclos econópticos, deixa eu pegar outra imagem, aqui, já falei aí dos impostos cobrados, deixa eu pegar uma outra coisinha aqui, está vendo as questões aí, sobre o movimento dos bandeirantes, que ocorreu durante o século XVIII, é correto afirmar que o primeiro a descobrir ouro, nos sertões do antigo norte de Goiás, foi, eu pergunto a vocês, responde aí para mim agora, quem foi a primeira pessoa a descobrir ouro no sertão goiano, no norte goiano, ou hoje Tocantins, diz aí para mim, quem foi a primeira pessoa? Lainéres, Deus é fiel, parabéns, obrigado, Sandro Oliveira, boa noite, Sandrinha, seja bem-vinda, estamos juntos, Rosineide Camelo, parabéns Júnior pela vitória, aqui em casa, estávamos na torcida, esposa do Valkyries, Rosineide, um abraço aí para o Valkyries, viu, muito, muito obrigado a vocês, Davina Brito, ela arrebentou, com certeza, ó, votei em você, Dorinha, muita gente aqui votando Dorinha, e é claro, na minha live, eu havia, na nossa última live, eu havia feito, fiquei um bom tempo aqui conversando com vocês na semana passada, exatamente fortalecendo o nosso pedido de voto para os nossos candidatos, né, que é o deputado Osíris Damaso, para a Federal, foi muito bem votado, estava entre os oito mais votados, mas infelizmente não foi eleito, e a nossa senadora Dorinha, Barbosa Costa Neto, boa noite, parabéns, nosso deputado estadual, sou de Tocantinópolis, 2020, muito obrigado Barbosa Neto, obrigado pela votação em Tocantinópolis, viu, me ajudou demais, Bia Castro, votei no senhor, obrigado, eu quero saber de vocês agora, quem foi a primeira pessoa a encontrar ouro aqui na região, hein, Luciane Ed, de consultar o professor, Diego, você tem material em PDF para disponibilizar? Tenho, esqueci até de falar, ó Diego, tem material sim em PDF para disponibilizar, Anax, seja bem-vindo Anax, vou colocar aqui o telefone de contato, para que vocês possam encaminhar um WhatsApp, e receber o material gratuitamente, atualizado, ó, prontinho, Miriam, muito obrigado, Paloma está dizendo que foi Joaquim Teutônio segurado, não foi Joaquim Teutônio não, hein, boa noite professor, parabéns pela vitória, sou de São Félix, Tocantins, Lucas Vieira, boa noite Lucas, ó, Gabriela Lima está dizendo, ó, Anguera, Diabo Vermelho, apelido, ó, Joaquim Teutônio segurado, Gisilene está dizendo, ó, Anax está falando, foi Siqueira Campos, professor, rapaz, Siqueira nessa época, ele já, é, dizem que Teutônio segurado era uma criança, né, e Siqueira já era um adulto nessa época, brincadeira, Júnior Carvalho, boa noite, Edneia, boa noite, professor Benedito Bembem, deputado, parabéns, você achou, admiro você demais, como falei uma vez, só não apoiei você, porque já tinha um compromisso com o Jorge Frederico, sucesso em mais um mandato, muito obrigado, professor Benedito, obrigado mesmo, Carol Lopes, Júnior, parabéns, sempre foi seu eleitor, estou contigo, Carolzinha, muito, muito obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado pelo voto, pelo apoio, Cláudio Amaral, boa noite, vai fácil para a Federal, valeu, Lucas, Kelly Vieira, boa noite, Rafael Leal, obrigado, Rafael, Natan Júnior Fortes, parabéns, obrigado, professor, parabéns pela conquista, Rafael, Leonardo, Max, grande professor Jundiel, sempre tem sido dedicado aos alunos, a vitrine agradece pela companhia, desde sempre, obrigado, Leonardo, e na atividade, não tem galinha por lá, ela cavalcante, boa noite, já se ia citar muito do carro, ok, meninos, vamos lá, voltando aqui, descendo aqui, já estava comentando lá em cima, Cláudio, professor, eu falo sobre o concurso sacerdote, vai sair mesmo, o Edinho, o professor Edinho, que era o secretário executivo, estava como secretário estadual, porque o secretário estava afastado para coordenar a campanha do governador, topei com ele, era a Guaína, faltando, acho que umas, quase dez dias para a eleição, ele falou o seguinte, professor, vai ser a FGV que vai fazer a prova, o edital vai ser lançado em outubro, pós eleição, e a prova vai ocorrer até o fim do ano, é a notícia que ele me informou, professor Edinho, ok, vou confirmar com eles essa semana, dessa semana para a próxima, já para tentar obter mais informações sobre a data exata, eu só repliquei a notícia informada por eles, Leila, aliás, Leila não, Leila, é Leila mesmo, envia um WhatsApp para esse número, que eu fixei aí, para você receber o material, em relação a quem descobriu o ouro no norte goiano, foi Bartolomeu Bueno da Silva, não tem nada a ver com o teu tom insegurado, Bartolomeu Bueno da Silva, professor, Bartolomeu Bueno da Silva, existia o pai, existia o filho, existia, Bartolomeu Bueno da Silva, pai, ele veio a região, tinha indício, de ouro na região, mas ele voltou sem encontrar, o filho veio depois, já no século XVIII, na década de XX, localizou o ouro, que é o Bartolomeu Bueno da Silva, filho, localizou o ouro na região, ele é denominado Ayanguera, professor, por que é chamado de Ayanguera? Gente, porque na época, olha o que fez o Bartolomeu Bueno da Silva, ele se deparou com indígenas, indígenas com adornos de ouro, e ele foi perguntar para os indígenas, e aí, é claro que os indígenas não entendiam muita coisa, mas foi mais ou menos nesse sentido a tentativa, né, eu quero saber onde é que vocês encontram esse ouro, esses adornos que vocês carregam consigo, onde tem, onde tem, e o indígena não queria dizer, não queria dizer o que ele fez, pegou álcool, colocou numa tigela, e tocou fogo no álcool, afirmando aos indígenas, que se eles não informassem onde tinha ouro, onde eles encontraram aquele ouro, que iria tocar fogo nos rios da região, o indígena viu o álcool pegando fogo, achava que aquilo ali era água, que era a água do rio, e por isso, com medo de que viesse a evaporar os rios da região, certo, porque o álcool pegava fogo e evaporou, certo, ficaram com medo, e assim promoveram a descoberta do ouro, certo, em função desse tipo de ameaça, feito pelo, a Enguera, Bartolomeu Bueno da Silva, agora, o que significa a Enguera? a Enguera é uma palavra indígena, que significa diabo velho, então, você assiste a TV, a Enguera, pois é, a Enguera significa diabo velho, fazendo referência a Bartolomeu Bueno da Silva, que descobriu ouro na região do antigo norte goiano, ok, Daniel Oliveira, obrigado Daniel, parabéns pela reeleição, Cessimoa, então, ele não foi o primeiro a achar, os índios já estavam cheios de ouro, sim, os indígenas já tinham ouro, já sabiam de ouro, onde se encontrava ouro na região, mas, dos não indígenas, foi Bartolomeu Bueno da Silva, que encontrou aqui na região, através desses indígenas, Vinícius Souza, um grande abraço, parabéns pela reeleição, amigo Geo, obrigado Vinícius, show de bola, deixa eu ver aqui, Ana Cleide ganhou meu voto, quando se posicionou contra a redução da data base em 2019, muito obrigado Ana Cleide, eu sou servidor público, eu sou concursado, está aí uma bandeira que eu nunca vou lutar contra, que é exatamente contra os servidores públicos, e defendo o concurso público, arduamente, ok, concurso da saúde Paloma, previsto para o ano que vem, primeiro semestre do ano que vem, é o que deve ocorrer, deixa eu ver aqui, Fabiano Alves, os donos indígenas eram muito elaborados, ou mais rudimentar, muito rudimentar, quando se fala elaborado, Fabiano, deixa eu até comentar uma coisa, sabe como é que a coroa fazia? A coroa criou uma casa de fundição, por quê? Porque para evitar que o cidadão saísse com ouro, viajasse com ouro, transitasse com ouro, sem pagar o devido imposto, como é que eu ia saber se aquele pó de ouro, que o fulano X estava levando, era ouro que já tinha sido retirada a parte da coroa, o quinto da coroa, ou não, então criou-se uma casa de fundição, na casa de fundição pegava o pó, o ouro em pó, transformava em barra, colocava o símbolo naquela barra, certo, que era o símbolo da coroa, e você carregava um documento indicando, por parte da coroa, indicando que aquele ouro já tinha sido pago devido imposto, indicando de onde era a origem daquele ouro, para você transitar com ele, certo, quem transitasse com ouro em pó, seria severamente punido, e o ouro é claro, retido, professor, então, a casa de fundição, que foi criada inicialmente em Cavalcante, antigo norte goiano, quer dizer, atual norte goiano, a casa de fundição funcionou em Cavalcante, depois transferida para São Félix, professor, São Félix, é São Félix do Jalapão? Não, gente, existia uma outra cidade na região do norte goiás, chamada São Félix, que hoje não existe mais, tá, ali, primeiro em Cavalcante, depois em São Félix, e foi estabelecida essa casa de fundição, que era para fundir o ouro, e retirar a devida parte correspondente à coroa, em postos, ó, Ivone Souza, professor, mais uma vez, eu votei em você, mas gostaria de saber em quem você está apoiando para presidente, não estou apoiando presidente, todo dia, todo dia, o tempo todo, é muita gente mandando mensagem, tanto de um lado como de outro, entendeu, imagine se eu disser apoio para o lado A, já tem o lado B todo metendo a lei em mim, se eu disser apoio para o lado B, já tem o lado A todo metendo a lei em mim, rapaz, não vou receber lei assim de graça não, eu sou um eleitor, vou acabar votando em um dos dois candidatos, como todos vocês, mas infelizmente para mim não é interessante levantar bandeira, de candidato A ao B, espero que o melhor para o país venha vencer as eleições, certo, eu tenho meus princípios, tenho as minhas defesas de combate à corrupção, como todos sabem, aqui no estado Tocantins, defendo muita coisa, que eu acho que é o correto a ser feito, mas não vou levantar bandeira de candidato a presidente, ok, já respondendo as perguntas de muitos que estão perguntando aí, Kalina Rocha, boa noite, Francisca Barbosa, melhor aula de gel, obrigado Francisca, olha de novo aqui a Eliane, perguntando quem que vai apoiar a presidente em segundo turno, primeiro Matheus, o ciclo da pecuária, a pecuária local era muito afetada pela coroa, na realidade, o ciclo da pecuária, ele trouxe um desenvolvimento, mas com finalidade de povoamento, e não de desenvolvimento econômico, no sentido de ganhar dinheiro através da pecuária, porque quando você criava animais ali, para fins de subsistência, você fortalecia a instalação de pessoas, e o desenvolvimento de cidades, surgimento de cidades naquela região, ok? Ô Kalina, feliz demais com a nossa vitória, viu? Pode ter certeza que vou me doar ao máximo, para representá-los, a altura da confiança que me depositaram, ok? Ok, 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 Estava tentando ler outras perguntas aqui, meninos, ficou mais ou menos claro, em relação a esse ciclo da negração do ouro, ficou mais ou menos claro, quem foi que descobriu ouro na região, que não foi Teutônio Segurado, nem Esqueira Campos, que foi Bartolomeu Bueno da Silva, ô pessoal do CESUP, quer fazer faculdade, vai lá conhecer o CESUP, curso de Direito, curso de Enfermagem, curso de Engenharia, vá conhecer o CESUP, muito obrigado, viu? Sejam sempre muito bem-vindos, Evelyn Brito, sim, prof, ok, muito obrigado, pessoal do CESUP, Marcos, Anilceia, muito obrigado, viu? E a todos vocês que nos ajudaram nesse processo eleitoral, gratidão mesmo pelo apoio. Tranquilo aí, meninos, falamos um pouquinho então sobre os ciclos econômicos, que foi o propósito dessa aula de hoje, sobre os impostos cobrados, sobre a casa de fundição, e tem prova que pergunta, onde ocorreu a casa de fundição? A casa de fundição foi, primeiro em Cavalcante, segundo em São Félix. Professor, tá, entendi mais ou menos esse processo, ficou mais ou menos claro, me diga uma coisa, qual foi a primeira cidade que surgiram? Eloena, boa noite, obrigado. Qual foi a primeira cidade, Orione, primeira cidade que surgiu no estado do Tocantins, antigo norte goiano? Ó, a Ceci tá falando de uma cidade chamada Bartolomeu Bueno, agora você sabe quem foi Bartolomeu Bueno, e qual a importância dele na história do Tocantins. Exatamente, Ceci, exatamente, foi exatamente isso que aconteceu. Ok? A cidade mais antiga do Tocantins é a cidade de Natividade. Ó, Mari, tá falando, a próxima aula pode falar da comarca? Rapaz, temos uns minutinhos, vou comentar sobre a comarca aqui agora, aproveitando, porque também tem uma relação com esse aspecto histórico. Olha só, meninos, primeira cidade de Natividade, exatamente, Paulo, quando a Mari tá falando aqui sobre a comarca, o que que nós tínhamos? Na época não existia estado de Goiás, existia a província de Goiás, a nomenclatura correta era província. Professor, é quase, uma província é quase a mesma coisa que um estado, exatamente. O que que nós temos? Quando ocorreu a decadência do OU, Natividade, pra você ter uma ideia, que é a cidade mais antiga, Natividade, no auge da mineração, por volta de 1750, Natividade chegou a ter mais de 40 mil escravos. De escravos eram mais de 40 mil. Professor, você quer dizer então que com a decadência da mineração do OU, os escravos, a população que vivia na região foi indo embora. Foi indo embora, foi embora, a região começou a ficar deserta e pra evitar que a região ficasse deserta, quando a família real desembarcou no Brasil, já no século XIX, em 1808, chegou Dom João VI e toda a caravana da família real, fugindo de Napoleão, na guerra na Europa. Então, quando desembarcaram no Brasil, Teutônio Segurado, que era um ouvidor da província de Goiás, era um representante da coroa na província de Goiás, Teutônio Segurado, de origem portuguesa, Teutônio, ele procurou Dom João VI e convenceu Dom João VI da necessidade de dar o primeiro passo de emancipação do Norte de Goiás. Como assim, professor? Olha, através de Teutônio Segurado, Dom João VI assinou o alvará de criação da Comarca do Norte, pegou o estado de Goiás e dividiu em duas partes. Ficou aqui, Comarca do Sul e acima dessa linha, Comarca do Norte. Professor, então, foi criada a Comarca do Norte? Foi. Em 1809, 18 de março de 1809. Professor, e quando foi criada a Comarca do Norte, Teutônio Segurado se tornou o ouvidor geral da Comarca do Norte, o representante mais importante dessa comarca junto à coroa? Exatamente. Professor, e quando criou-se a Comarca do Norte, ela recebeu um nome? Recebeu. Que nome recebeu a Comarca do Norte? Diz aí pra mim. Que nome recebeu a Comarca do Norte? Helena, obrigado. A segunda é Arraias, viu, Paulo? O Paulo tá perguntando se Natividade é a mais antiga ou Porto Nacional seria a segunda, não. Arraias é a segunda cidade mais antiga. Humberto Alancar, professor, está na hora de trabalhar pelo Tocantins. História faz parte, você precisa fazer história. Vai em frente com projetos bons para desenvolver o nosso Tocantins. teve e tem o meu apoio. Muito obrigado, Humberto. Gratidão, viu? Muito obrigado mesmo. O apoio de cada um de vocês faz muita diferença pra mim e faz acreditar que nós estamos no caminho certo, trabalhando do jeito que estamos fazendo. Bom, voltando à Comarca do Norte, ela recebeu o nome de Comarca de São João das Duas Barras. Isso cai em prova. E outra pergunta que cai em prova é o que que significa Comarca de São João das Duas Barras? Por que Duas Barras? Porque é o encontro de dois importantes rios, que era o rio Tocantins e o rio Itacaiunas. Muita gente acha que era do encontro do rio Tocantins e Araguaia. Não era, não. Era Tocantins e Itacaiunas. Professor, que rio é esse, Itacaiunas? Ele deságua lá no estado do Pará. Aliás, ele percorre o estado do Pará. Imagina que aqui eu tenho o rio Tocantins, aqui pelo centro, bonitinho, aqui no bico do papagaio. Ele se encontra aqui, com o rio Araguaia, não é isso? Se encontra com o rio Araguaia. Depois ele segue lá para o Pará e lá no Pará tem outro rio que deságua nele aqui em cima que é o rio Itacaiunas. Vai desaguar no rio Tocantins lá na região do município de Marabá. Esse rio Itacaiunas e o rio Tocantins e Itacaiunas com o Tocantins o encontro dos dois que deu o nome de comarca de São João das Duas Barras. Ok? Rio Itacaiunas e rio Tocantins. Professor, e quando foi criada a comarca de São João das Duas Barras teve uma cidade que foi escolhida para ser a capital provisória dessa comarca do norte. Teve. Foi a cidade de Natividade. Natividade foi a cidade escolhida para ser a capital da comarca do norte. Professor, e ela foi escolhida para ser uma capital provisória. Foi. Por quê? Porque iriam construir uma cidade para ser a capital definitiva. Aquela que foi construída para ser a futura capital, a capital definitiva da comarca do norte que era para ser definitiva, foi a vila de São João da Palma. A vila de São João da Palma que é o atual município de Paranã. Ah, professor. Então Paranã foi construída para ser a capital da comarca do norte. Foi. Professor, se Paranã foi construída para ser a capital da comarca do norte na época chamada vila de São João da Palma, eu posso dizer que Paranã é uma cidade antiga? Com certeza. Professor, se Paranã é uma cidade antiga, eu posso afirmar que no caso de Paranã ela surgiu durante o ciclo da mineração do ouro de forma alguma. Por quê? Porque a comarca do norte foi criada após a decadência do ouro. Ela foi criada em 1809. Ela foi criada já no século XIX. E a mineração do ouro foi do século XVIII, no século anterior. Então, apesar de Paranã ser uma cidade antiga, não pode ser associada a sua origem ao ciclo da mineração do ouro. Ok? Tudo bem aí? O Daniel Oliveira está falando para o seu amanhã 5 de outubro Constituição do Estado pode cair em prova com certeza da Constituição do Estado da Constituição Federal que deu origem à criação do Tocantins. Vou comentar brevemente porque o nosso tempo está estourado. Pensa comigo assim, ó. Teutônio Segurado foi um dos pioneiros na criação do Tocantins, na luta pela criação do Tocantins com a criação da Comarca do Norte em 18 de março de 1809. A data de 18 de março que se comemora a autonomia do Tocantins. E José Wilson Siqueira Campos essa autonomia do Tocantins em 1809 ela perdurou por aproximadamente 15 anos, tá? Por volta de 1824 a Comarca do Norte é reanexada ao Sul voltando a ser apenas província de Goiás. Uma única província uma única comarca. Professor, tá? Então a luta pela criação do Tocantins ela vem desde a época de ter o tom insegurado e veio ao longo do tempo ao longo das décadas dos séculos em 1956 nós tivemos um papel importante de doutor Feliciano Machado Braga juiz de direito em Porto Nacional que lançou em 1956 o manifesto levando milhares de pessoas às ruas de Porto Nacional pro criação do que já se chamava Tocantins certo? Do que eles denominavam com o nome de Tocantins do Tocantins Professor no início da década de 60 foi criada a Senog Casa do Estudante do Norte Goiano que era um centro de debate discussões calorosas sobre a necessidade de se emancipar o Norte Goiás e se criar o Tocantins no início da década de 80 do século XX foi criada com o Norte é uma comissão de estudo para a viabilidade estudar se havia viabilidade para a emancipação viabilidade econômica para a emancipação do Norte Goiano ou mesmo ou melhor para se criar o estado do Tocantins então veja bem na década de 60 tivemos a Senog Casa do Estudante do Norte Goiano na década de 80 tivemos a Conorte Comissão para Estudo de Viabilidade Econômica para criar o estado do Tocantins no início da década de 80 e em 5 de outubro de 88 foi efetivada a criação do estado do Tocantins lembrando a vocês que a criação do Tocantins no Tocantins não foi o único estado criado na Constituição de 88 na Constituição de 88 foram criados três estados três o Tocantins é um deles foi criado o estado de Roraima Amapá e Tocantins Roraima Amapá e Tocantins Roraima e Amapá ficam lá em cima eu costumo falar que são os dois chifres do Brasil Amapá e Roraima professor então o Tocantins foi o único criado da divisão de outro estado na Constituição de 88 foi porque Roraima e Amapá eram territórios federais não eram estados o território federal era administrado pelo governo federal o governo federal presidente da república nomeava alguém para administrar aquela área certo não era eleito eleito passou a ser quando foi criado o estado de Roraima o estado Amapá e é claro o estado Tocantins ok se for considerar de 1809 para cá é 1909 2009 você tem aí mais 13 anos se passando você vai ter 213 para 214 anos de luta desde a criação da comarca do norte o Edileide falando que nasceu em 88 rapaz você nasceu em 88 eu nasci em 90 sou mais novinho que você não acredita nisso não acredito de forma alguma nasci em 90 não nasci na época do antigo norte goiano hoje estado do Tocantins o Paulo não é que eu ainda lembro das aulas presenciais história e geografia do Tocantins rapaz bacana viu Paulo ok meninos acho que ficou um pouco claro sobre esse aspecto histórico que era o foco da aula de hoje exatamente para relembrar um pouco nós teremos amanhã feriado no estado do Tocantins certo que é referente a criação do Tocantins quem era o presidente do Brasil quando Tocantins foi criado José Sarney quem foi o primeiro governador eleito 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 eleição direta foi José Wilson Siqueira Campos professor e essa eleição ocorreu em que ano meninos o Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88 e as primeiras eleições ocorreram 45 dias perdão minto 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 ocorreram 40 dias após a criação do Tocantins certo 5 de outubro de 88 criado o estado do Tocantins na lei 40 dias depois 15 de novembro de 88 ocorrem as primeiras eleições onde José Wilson Siqueira Campos se torna o primeiro governador eleito eleição direta promovida pelo TRE de Goiás e isso já foi abordado em prova quem foi o primeiro governador Siqueira Campos José Wilson Siqueira Campos a eleição foi direta ou indireta direta foi o povo que votou mas qual povo de todo Goiás não só do norte goiano mas como se o Tocantins o Tocantins tinha sido criado 40 dias antes em 5 de outubro de 88 e o determinante era o paralelo 13 que é o paralelo de divisa entre Tocantins e Goiás esse paralelo que fica aqui na divisa de Tocantins com Goiás é o paralelo 13 então os municípios a norte desse paralelo todo mundo a norte do paralelo 13 votaria nessas eleições certo onde elegeu José Wilson Siqueira Campos governador professor foi candidato único não e escutou a eleição com José Freire Siqueira Campos era deputado federal à época pelo norte goiás e José Freire também era deputado federal pelo norte goiano ok Débora Rufo Senna boa noite obrigado Débora Ismael Armondes seja bem-vindo meu amigo meu cunhado Ismael seja muito bem-vindo ok lembrando aí o Paulo está falando rapaz tocantinense não pode gostar do Zé Sarney Sarney na realidade ele por duas vezes negou a criação do Tocantins vetou a criação do Tocantins somente na terceira tentativa que o Tocantins veio de fato a ser criado Sérgio Simor primeira vez participando da live deu para aprender várias coisas muito obrigado segue aí Ceci eu não sei se é Ceci de Cecília mas se for de Cecília é o nome mais lindo que tem que é o nome da minha filhinha lindo demais esse nome é claro que não fui eu que escolhi foi a esposa quem manda aqui você já sabe então está valendo mas segue aí toda toda terça-feira às 22 horas temos aula ao vivo de Geografia e História do Tocantins aqui pelo Instagram quem não está seguindo por favor siga apostila de Geografia e História do Tocantins JP Caetano a apostila é entregue gratuitamente para vocês atualizada pelo WhatsApp que está aí fixado manda um WhatsApp que vocês vão receber a apostila gratuitamente ok meninos teve alguém que falou assim professor você está fazendo essas lives aí só por causa da eleição gente eu faço isso aqui desde 2008 eu acho que eu comecei a apostar no YouTube aula gratuita eu nem sonhava com política na época não tem nada a ver isso o problema é que quando você entra na política todo mundo acha que você só faz por causa de política é totalmente equivocado o Glayneris está falando eu cheguei em Pau em 1989 dezembro de 89 aí comeu poeira pode ter certeza que sim aqui era só poeira na época o André Armundi seja bem-vindo meu amigo André Laís Alves parabéns pela conquista você merece obrigado Laís a Divina colocou um monte de interrogação aqui eu não sei de que é a Divina ok 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 pronto meninos vamos vamos fechar por aqui então a nossa live antes deixa eu só fazer um comentário com vocês o Paulo está falando aqui ó não querendo lhe comprometer mas saudade das aulas presenciais aí hein eu assisto muito bacana Paulo muito obrigado viu Paulo foi meu aluno no ensino médio ainda hoje eu acredito que já está formado Fran March ou Fran Mark Fran Lima Mark acho que é isso 2020 2020 professor mas ex-avelino governou quando esqueci Fran eu não sei se você é irmã da Dani se for mande um abraço a ela saudades dela querida demais mas o avelino ele foi presidente aliás foi presidente foi governador de Tocantins logo após o término do governo de Siqueira Campos Siqueira ele foi eleito em 88 tomou posse em 1º de janeiro de 89 certo ficou até 15 de março de 1991 então em 91 que Moisés Avelino assumiu para ficar os 4 anos professor na época tomava posse não era em 1º de janeiro não na época a posse deu em março tá depois que no país começou a promover as posses de governadores e presidente em 1º de janeiro ok que alterou a data e agora estão pensando em alterar novamente porque 1º de janeiro muita gente aí com as festividades de fim de ano não podem prestigiar ir para outro país para presenciar as posses ou outros estados então penso em alterar a data Diniz o senhor foi meu professor em 2008 no IFTO e depois me ensinou tudo de gel de Tocantins graças a Deus estabilizado hoje muito bacana Diniz se não me engano você está morando em Divinópolis né Diniz não sei se você está aqui em Palmas ou está em Divinópolis mas muito bacana te ver aqui pessoal a parte da história que fala dos Bandeirantes em Boabas é cobrado em provas também é cobrado sim mas na próxima aula a gente dá continuidade pode comentar a respeito tá Josiane Lopes eu tive aula com você no cursinho do professor Sebastião em Porto muito bacana obrigado viu e se topar com Sebastião manda um abração a ele o Ismael deu um beijão na Cecília Borboletinha Armandes Pereira por mim o Ismael Armandes aí é o padrinho da minha filha falou doutor Ismael Julio Leova seja bem-vindo quem não está seguindo ainda por favor segue no Instagram e só vou fazer um comentário com vocês tá pra gente estreitar aqui meninos a vida de vocês ela pode melhorar muito e vai melhorar muito mas pra isso acontecer depende de você tem muita gente que coloca no outro a responsabilidade pelo seu fracasso o seu fracasso é de responsabilidade sua inteiramente sua você tem que trazer pra si a dificuldade que você passa é de coisas que você não fez lá atrás você só colhe o que você planta coloca isso na sua cabeça você só colhe o que você planta Carol Lopes arquiteta foi aluna no específico quando precisar de arquiteto de graça diz aí pra mim que eu consigo contigo ó chorando aqui hein muito bom muito bem muito bem-vinda você aqui então meninos se você quer mudar de vida você tem que acreditar que vai mudar você tem que fazer por onde pra mudar professor você quer dizer que você pode chegar onde você quiser chegar onde você quiser você tem que acreditar tem que fazer por onde e tem que correr atrás é assim que funciona a vida certo não tem que ficar olhando pra trás olhando pra trás quem fica só olhando pra trás não caminha pra frente quem fica só olhando pra trás trupica e cai tá entendendo então olhe pra frente foca na vida estuda se dedica entrou na fila do concurso não saia dela até você passar toda fila anda quem não sai da fila entra quem não sai da fila entra 90% da aprovação está no fato de não desistir 90% da aprovação e os outros 10% em cima da sua dedicação que pode antecipar a sua aprovação se você se dedica mais que o outro se você estuda mais se você é mais comprometido com seu estudo você entra muito mais rápido do que o concorrente depende do seu comprometimento mas mesmo que você não seja tão comprometido como deveria se você não sai da fila uma hora chega a sua vez o seu comprometimento vai dizer se sua vez pra entrar vai ser mais rápida ou mais lenta mas não saindo da fila você vai entrar é só questão em tempo ok eu desejo muito que cada um de vocês atinja o seu objetivo seja ingressando na faculdade seja ingressando no concurso público e é claro mudando a sua vida a sua vida e a de todos ao seu redor de muitas famílias que vão ter em você referência e vai ser exemplo a ser seguido pelos demais muito muito bom sejam sempre muito bem-vindos sejam sempre bem-vindos fiquem com Deus próxima terça-feira aula ao vivo aqui pelo Instagram ok o Paulo tapa na cara pra encerrar e ao vivo o puxão de orelha é sempre válido não Paulo mas é porque tem muita gente que tem a mania de ficar colocando no outro a responsabilidade pelo seu fracasso e não é o seu fracasso só depende de você e você pode sair do fracasso pro sucesso basta querer acreditar e correr atrás é assim entendeu não adianta a gente ficar só reclamando reclamando reclamação não leva ninguém a lugar nenhum tira a bunda do sofá da cadeira levanta entendeu e vai pra cima é assim que funciona é assim que vai dar certo e eu tenho certeza que a vida de vocês vai dar certo muita coisa vai melhorar porque vocês pra estarem aqui depois das 23 horas cara numa terça-feira véspera de feriado véspera de feriado hein tá aqui estudando é porque vai dar certo sua vida já deu certo beijo enorme pra vocês muito obrigado Albuquerque Siqueira seja bem-vindo Siqueira Albuquerque Cartas Cacá seja bem-vinda e segue aí no Instagram quem não tá seguindo ainda por favor segue no Instagram Mayara Manel boa noite seja bem-vinda segue no Instagram agora quem não tá seguindo segue toda terça-feira às 22 horas aula ao vivo pelo Instagram Lislena minha amiga Lislena beijo enorme pra ti viu muito muito bom te ver aqui sempre e é claro meninos manda o WhatsApp pra esse número que está aí fixado que é pra vocês receberem material gratuito gratuito logo depois que vocês mandarem o WhatsApp vou tá encaminhando pra vocês agora o Elton Almeida boa noite Camila Barbosa boa noite boa noite boa noite beijo enorme beijo no coração de cada um de vocês deputado cadê o apoio para o capitão rapaz o apoio você já tá dando moço aqui é antes de você cobrar já tinha muita gente que tava cobrando aqui o apoio apoio pro capitão apoio pro outro e eu tô aqui só de observador certo vou votar sim vou definir meu voto mas o meu voto vai ser mantido em sigilo pra evitar mal estar com com quem me apoiou e eu recebi apoio dos dois lados então vou evitar mal estar e desejo que o que for melhor pro Brasil que aconteça e que seja eleito certo quem for pra ser o melhor pro país espero que seja aquele que cada um de vocês tá querendo professor qual é o que nós estamos querendo tem gente pros dois lados pois é meu candidato é o mesmo candidato que cada um de vocês tem beijo se mete nisso não olha a Debra aí tá vendo beijo Debra vamos não vamos não meter nisso não fiquem com Deus viu beijo enorme pra vocês boa noite tchau tchau obrigado doutor José Neto grande abraço fiquem com Deus fiquem com Deus